A apresentadora Ana Maria Braga mais uma vez se destacou no seu programa como forma diferente de conduzir o matinal. Ela estava ensinando sobre o ciclo da vida e o controle biológico que as joaninhas têm na natureza de forma lúdica. Mas a loira não contou com duas joaninhas acasalando ao vivo. E ela explicou que a criação de joaninhas em casa, de forma consciente, pode ser uma atividade educativa com as crianças, principalmente com as aulas em sistema online em razão da pandemia. Para quem não sabe, Ana Maria Braga é bióloga de formação, viu o acasalamento e brincou ao vivo. Gente, elas têm uma atividade de namoro intensa. E a produção ontem, quase a gente não tem programa. Porque eles ficaram tanto tempo lá, olhando o namoro da joaninha. Vocês não fazem ideia o quanto essas joaninhas são animadas. E lógico que esse comentário dela encheu a internet ainda mais de comentários.